Queridos irmãos, saudação de paz em Cristo Jesus, aqui é o pastor Wendel Gonçalves, conhecido como o homem que passou pelo fogo, um milagre vivo, um dos primeiros homens na história a queimar mais de 90% do corpo e a estar de pé com a vida ativa sem a medicina saber explicar. E o bom é que a medicina não sabe explicar, porque milagre não se explica. Se você está vendo esse vídeo, por gentileza, aguente aí uns 5 a 8 minutinhos, não sai não. Esse vídeo está na direção de Deus. O Espírito Santo tocou no meu coração, me impulsionou para gravar esse vídeo como uma porta de escape para a sua vida. Em especial você, que está refletindo na vida, pensando na vida e chegou a seguinte conclusão. Pastor Wendel, estou terminando mais um ano, se findou mais um ano na minha vida. Mais uma vez estou repetindo a mesma história. O que é que eu faço, homem de Deus? Entra ano e sai ano, nada muda na minha vida. Então fique aqui, ouça essa palavra profética, porque Deus através desse vídeo vai mudar o norte da tua vida. Esse é o conceito de pensar que vai fazer você entender que você é filho do rei, que você nasceu para dar certo. Levante a cabeça, príncipe. Você é um campeão, meu santo, rei, calabá, jurebikou, manadahai, ouva, aleluia. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Se não me falha a memória, está escrito na primeira parte. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo, porque existe um ditado no senso popular que é melhor terminar bem do que começar bem. Nós precisamos equilibrar a balança, senão a gente vai deixar a desejar. É importante você começar bem também. É claro, quem começa bem, tem tudo para terminar bem. Mas nós, seres humanos, nós, seres humanos, temos uma cultura, temos uma facilidade para começar bem e terminar mal. Por isso, eu repito, começar bem é importante. No entanto, melhor é terminar bem. Veja, preste atenção. O fim das coisas é melhor do que o início delas. No início do ano, aquela empolgação. E de repente alguém vê nesse vídeo e diz, não, está começando um ano novo. E aí vai começar mais uma nova etapa. Eu vou entrar de corpo e alma. Vou sair de segunda. E dessa vez vai ser diferente. Mas pare e pensa. Reflita comigo, meu santo. Se você ficou aqui até agora, é porque Deus escolheu você com o meu subido. É porque é contigo que Deus quer falar. Amado, arraso, ele me calabachamos. Pare e pensa. Quantos anos tem que você está repetindo a mesma história? Quanto tempo faz que todo começo de ano, aquela empolgação, aquela emoção, aquele ânimo, aquele foco, aquela meta? Aí vai passar nos dias, nas semanas, nos meses. E chegamos no último mês do ano, última semana de mais um ano. E eu pergunto. Cadê a meta que você traçou? Cadê aquele homem, aquela mulher focada há 12 meses atrás? Cadê aquele ano? Aonde foi parar? Aquela motivação. O que aconteceu? Deus está falando com você. Não interessa como você começou. Mas me interessa, como homem de Deus, como você vai terminar. E eu estou aqui como boca de Deus. E Deus está falando comigo e com você. Que precisamos terminar bem. Precisamos terminar bem. Um ano, bem dizer, se passou. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. É na última semana de 2021. Mas essa reflexão da parte de Deus vale para todo tempo. Para todos. Em diferentes anos. Um ano se passou. Doze meses. Acompanhado de dois anos de pandemia. E você está aí de cabeça baixa. Dizendo que está terminando o ano fracassado. Que é mais um ano na sua vida e nada de anormal. Não dá para acreditar nisso não, meu santo. Abra os olhos espirituais e veja que não é do jeito que o diabo está colocando na sua mente. Repreenda essa seta. Rejeita. Isso é mal. Você é filho do rei, dos reis e senhor dos senhores. Cervo do Deus vivo. Nasceu para dar certo. Não dá para acreditar que um filho de Deus. Que um servo do eterno. Que um crente em Cristo Jesus. Atravessa um ano. Vive doze meses. Recheado de dois anos de pandemia. E não aprendeu nada. E não aprendeu nada. Oh meu santo. Não seja ignorante. Não dê brecha para o diabo. Você aprendeu alguma coisa sim. Você tem motivo para tirar por vento de alguma situação sim. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Crente em Cristo Jesus. Servos do Deus vivo. Nunca perde. Nunca perde. Romanos capítulo 8 versículo 28. Todas as coisas do plural. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir. Servo do Deus vivo. Crente em Cristo Jesus. Não sabe o que é derrota. Nunca perde. Vai pastor, mas eu perdi. Perdeu não. Você adquiriu experiência. Perdeu jamais. Você adquire experiência. Neste ano que está se brindando. Neste último ano da sua vida. Se você parar e pensar. Deus te ensinou alguma coisa. Alguma experiência você tem com Deus. Leva isso para o ano novo que está chegando. Coloca isso em prática. Aproveite até com os erros. Aproveita. Aproveita. Até os erros da vida. Para que neste ano novo. Você não possa repetir. Reveja seus conceitos. Mude as suas atitudes. Traça novas metas. Pastor, eu caí. Levanta. Sacode a poeira. Pastor, eu estou fraco. Quem disse que Deus se chama forte? É Ele quem fortalece. Pastor, eu não vou conseguir. Quem disse? Que é você que tem que conseguir. Cristo Jesus já conquistou por mim. Por você na cruz do Calvário. Vida e vida com abundância. É só eu tomar posse. É só você pegar com as duas mãos. E dizer. Eu creio na obra reventora. Eu acredito no que Cristo fez. No madeiro. Ele conquistou vida e vida com abundância. Para mim. Pronto. Acabou. Isso é fé. Colocar a fé em ação. Significa provocar o milagre. Oh, aleluia. Oh, pastor, mas eu não tenho mais fé. Eu estou fraquinha. Minha fé está pequenininha. Pode ser igual um grão de mostarda. Pequenininha. Mas se você colocar ela em ação. Ela vai provocar o milagre. Porque Deus não pede fé grande. Deus pede uma fé. Que tenha qualidade de um grão de mostarda. Por menor que seja. O grão de mostarda é explosivo. Uma vez que se submete a morte. Ser enterrado na terra. Ele consegue explodir. E produzir uma árvore. Precinde gerar frutos. A tua fé, por mais pequena que seja. Com a ajuda do Espírito Santo. É uma fé explosiva. E eu quero terminar esse vídeo dizendo para você. Levante a cabeça. Sinja os homens. Não dê brecha para o diabo. Não permita esse mundo maldoso. Te iludir ou te enganar. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer ser humano. Você é filho de Deus. Servo do rei dos reis. Você é um príncipe. Você nasceu para vencer, mulher. Você nasceu para vencer, homem de Deus. Você nasceu para dar certo. O ano novo está chegando. Deus está abrindo uma nova janela. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Deus acredita em mim e você. Se ele não acreditasse, você estaria sete palmos debaixo da terra. Quantas pessoas foram servadas pela morte. A pandemia levou até parente da gente. Quantas pessoas não estão mais entre nós. Todavia a janela de uma nova oportunidade está se abrindo. Um ano novo está surgindo. Isso é Deus dizendo para você. É Deus falando comigo e com você assim. Eu acredito em você. E portanto eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Eu vou lhe confiar mais um ano de vida. Eu vou lhe otorgar mais doze meses. Porém desta vez faça diferente. Desta vez comece bem. Mas termina melhor do que você começou. Termina melhor do que como você começou. Porque melhor é terminar do que começar. Eu já quero profetizar. Que você vai começar 2022 bem. Porém vai terminar melhor do que começou. E eu estou profetizando. É para quem nasceu para vencer. Eu estou profetizando. É para homens e mulheres escolhidos por Deus. Eu estou profetizando para pessoas. O Jacualdeus tem um projeto para o ano novo. Teus sonhos não são teus. Mas são de Deus. Teus projetos neste ano de 2022 vão materializar. E eu não estou jogando palavras fora não. Eu estou sendo boca de Deus. Eu estou profetizando. E tem endereço direto. Pega com as duas mãos. Receba em nome de Jesus Cristo. Creia, creia, creia. Porque agindo Deus ninguém impedirá. Segue o plano meu santo. Segue o plano. Que plano pregador? O plano que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Vida, vida, é vida com abundância. Meu Deus e meu Pai, cobre nós com a Tua graça. Nos dê sabedoria divina. O temor e o temor do Senhor. Vem com a total direção do Teu Santo Espírito. Para que possamos estar no centro da Tua vontade. Vencendo todas e quaisquer que sejam as dificuldades da vida. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para realizar nossos sonhos. Para executar nosso projeto de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus do Céu. Eu rejeito o fracasso na vida deste homem e desta mulher. Eu não aceito a derrota fazer parte da nossa história. Porque somos príncipe. Nascemos para vencer. Nascemos para dar certo. Enquanto eu oro agora e esta pessoa recebe esta palavra para ver este vídeo. Derrama sobre nós a unção da prosperidade. A unção da conquista. A unção que vem como um combustível. Para nós prosseguirmos mais 366 dias da vida. Mais 12 meses do ano. No nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta unção. Recebe esta palavra. Guarda na palma do teu coração esta mensagem profética. E não duvide. Você nasceu para dar certo. E vai dar tudo certo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Termino dizendo. Alguém me pediu para fazer um estudo com a seguinte frase. Não temas. Eu, Senhor, sou contigo. E para minha surpresa. Descobri. Que a luz da Bíblia. Há. 366 vezes essa expressão. Da parte de Deus. Não temas. Não temas. Porque o Senhor é contigo. Pergunto. Por que 366 vezes? Porque tem ano que é considerado bissexto. Neste ano. Não há apenas 365 dias. Mas sim 366 dias. Sabe? O que eu aprendo com esta verdade? Para cada dia do ano da sua vida. Deus está dizendo para você. Não temas. Não temas. Porque eu, Senhor, sou contigo. Levante a cabeça. Singe os ombros. Coloca a fé em ação. Porque tu nasceu para vencer. E vai vencer. Saudação de paz em Cristo Jesus a todos. Se esse vídeo falou contigo da parte de Deus. Porque eu estou aqui na direção do Espírito Santo. Compartilha ele com o máximo de pessoas que você conhece. Seja canal da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Já pega a palavra. Coloca em prática. Iniciando uma nova etapa na sua vida. Plantando e semeando coisas boas. Deixe o seu comentário. Tá bom? Deixe o seu comentário. Que eu vou curtir. Vou ler. E não deixe de deixar também o seu like aqui. O seu like é muito importante. Para melhorar o engajamento das minhas redes sociais. As minhas redes sociais são voltadas para o reino. 90% das minhas postagens é anunciando as boas novas. E eu sempre tenho vídeos de ilustração à luz da Bíblia. Reflexão bíblica. Pregação. Do meu testemunho. O homem que passou pelo fogo. Nas minhas quatro redes sociais. Na minha página no Facebook. No meu Instagram. No meu canal no YouTube. No meu TikTok. Todas as minhas redes sociais. É o mesmo acesso. Pastor Wíndon Gonçalves Oficial. Com o Head Tag. O homem que passou pelo fogo. E aí Quando vocês estáv informational. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto